Olá, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Movave Video Suite 2020 para vocês. Desta vez é a aula de número 8, na qual eu vou dar continuidade à aula 7. Muitos de vocês já devem ter assistido à aula 7, só que para que o vídeo não ficasse muito grande, eu resolvi fazer essa videoaula 8, porque ainda faltam detalhes para explicar para vocês sobre a substituição de títulos ou marca d'água de um vídeo, ok? Então vamos lá, vamos aprender comigo através dessa videoaula, mas antes, roda a vinheta! Então vamos lá, galerinha! Eu expliquei no outro vídeo como remover, substituir, na verdade, a marca d'água, cobrindo uma por cima da outra, colocando tarjas, né? Então vou dar continuidade nesse vídeo, porque tem um comando bem legal também, uma forma até mais fácil de você criar tarjas em seus vídeos, tá? Cobrindo uma marca, colocando outra por cima. Eu vou clicar aqui em adicionar arquivo, essa versão que eu estou utilizando é o Movavi Suite 2020, ok, pessoal? Vou procurar o vídeo aqui na galeria, dei dois cliques, ele veio para cá, vou segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastar para a linha de tempo, que é essa área aqui embaixo, quando ficar a bolinha vermelha, porque está no campo errado, quando ficar o sinalzinho de mais, você já pode soltar. Significa que está no lugar certinho, ok? Bom, também falei na outra videoaula que quem quiser comprar o programa Movavi Video Suite 2020 ou Filmora 9, na qual eu dei exemplo dos dois programas para vocês, né? Se você perdeu a aula anterior, está aqui no canal, você pode assistir para você conhecer as diferenças e o que tem de bom em um e no outro. Se você quiser comprar o programa, o link segue embaixo na descrição desse vídeo, ok? Bom, então aqui está, essa marca d'água bem aqui no meio, eu quero substituir, eu quero colocar, porque às vezes a pessoa dá aula e quer aproveitar o mesmo vídeo, só que ele criou uma marca d'água e ele quer colocar o módulo de uma aula seguinte em cima da outra, e não tem como apagar essa marca que está aqui, então eu vou ocultar essa marca que está aqui, porque eu também já ensinei isso na outra aula, mas calma, calma que eu vou ensinar outra coisa diferente aqui nessa aula, vai assistindo. Eu vou clicar aqui, ó, clico no vídeo aqui na linha de tempo, abre as ferramentas aqui, ó, a ferramenta está aqui, certo? Destacar e ocultar. Aí aqui tem destacar e ocultar, eu vou no comando ocultar. Eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ocultar esse título anterior aqui, pra depois colocar outro, senão não vai dar certo. Bom, eu não gostei desse tipo de ocultar, então eu vou clicar nesse aqui, nessa gotinha, que é um vidro, é parecido com vidro fosco, né? Também falei na outra aula. Aplicar. Pronto, tá lá. Agora, eu vou clicar aqui, ó, em título, tá? Aqui, ó, clico em tudo. Vai vir todos os títulos aqui pra mim, tá? E aí, eu vou escolher um título. Vou querer um título simples. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu deixei até nos favoritos pra facilitar a procura. Vou segurar com o botão esquerdo do mouse, vou arrastar pra minha linha de tempo, vou soltar aqui na minha linha de tempo, vou arrastar até o final do vídeo, Clico nele, dou dois cliques, dando dois cliques, eu dou dois cliques aqui, substituo o título. Módulo 9, pronto. Faz de conta que é um novo material, um vídeo, na verdade, eu quero aproveitar um vídeo e colocar um novo módulo nele. Clique em aplicar, pronto. Módulo 9, tá lá. Bom, mas eu não quero que apareça esse vidro fosco, eu quero uma tarja. Então, agora, pessoal, eu vou clicar aqui na linha de tempo, dando dois cliques nele, tá? E aí, eu vou clicar aqui, ó. Texto. A caixa de título de texto tá aqui, ó. Eu posso mudar a cor, conforme eu mostrei também no outro vídeo, eu falei sobre isso. Posso clicar em sombra, que eu não falei no outro vídeo. Olha lá, com sombra como que fica. E posso colocar um fundo. Olha lá. Esse fundo, ele pode servir de tarja. Aí, você não precisa colocar aquelas tarjas que eu ensinei na aula anterior, ok? Então, de repente, você pode utilizar assim. Ó, pode virar se você quiser, tá? Então, você pode usar como tarja. Pra cobrir o de baixo. Aí, você vai ajustando conforme o tamanho. Pronto. Ficou lá. Você dá um clique aqui, você pode verificar como que ficou. Deixa eu deletar esse áudio antes. Olha só. Você vai notar que o de baixo não vai aparecer. Por quê? Porque nós ocultamos primeiro o de baixo. No comando ocultar e destacar, lembra? Então, olha só. Está oculto de baixo, não tem como aparecer. Então, você substituiu um título, uma marca d'água pela outra. Lembrando que eu vou repetir, conforme eu repeti na outra aula. O intuito desta aula não é ensiná-los a remover a marca d'água de um programa. De forma nenhuma. Isso não deve ser feito. Por quê? Porque a versão grátis, as ferramentas, elas são limitadas. Elas não são todas abertas. Você deve pagar pelo programa se você quiser adquirir a versão completa. Com todos os módulos, todas as ferramentas abertas. Porque se você utilizar a versão grátis, só retirando, só ocultando a marca d'água, você deixará de adquirir as ferramentas mais importantes do programa. Ok? Então, não adianta fazer isso, pessoal. O intuito do vídeo, dessa videoaula, não é ensinar a fazer isso. Até mesmo porque é errado fazer uma coisa dessa, né? Ficar retirando a marca d'água para utilizar a versão grátis. Por isso mesmo que a versão grátis é limitada e possui ferramentas básicas. Ok? Se você quiser comprar o programa, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, agora que você aprendeu a trocar aqui a tarja, se você não quiser o preto, por exemplo, você pode escolher uma outra cor. Olha lá. Então, aqui eu posso colocar o verde, por exemplo. Olha o rosa, o vermelho, tá? Se você colocar o verde, é óbvio que vai sumir, porque verde com verde não vai aparecer. Então, você vai ter que trocar o texto aqui em cima. Colocar um preto, um rosa, sei lá, um amarelo. Então, você tem que mudar. Cada vez que você muda o fundo, você tem que colocar um fundo diferente, né? Então, ó, o fundo, conforme eu expliquei, você pode mudar. E a cor do título também. E também o tipo de letra, você pode mudar aqui, escolher outra, tá vendo aqui, ó? Tem umas letras bem bacanas, tá? Que você pode escolher para o seu projeto. E aqui é o contorno. Você pode escolher um contorno, se você quiser um contorno preto, não vai aparecer. Mas se você colocar uma cor clara, tá? Daí aparece o contorno. Então, tem contorno também. Bom, você pode colocar aqui no cantinho, lado esquerdo, você pode colocar no meio, você pode sublinhar, tá vendo? Então, você pode ir escolhendo aqui o que você quer. Aqui o tamanho da letra, você pode diminuir também, se você quiser, tá? Bom, então aqui, aqui em cima você pode escolher também, dentro do clipe, a velocidade da animação. E isto, se o seu título não for um título simples. Você escolheu um título com animação. Porque esse título que eu escolhi, é um título simples, tá, pessoal? Mas você pode escolher um título, lá em título, aqui, ó. Um título com animação, tá? Daí você tem que procurar um título aqui com animação. Aí lá você coloca a velocidade. Bom, e se você quiser adquirir o programa, conforme eu disse, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Que você adquire com oferta e com segurança. Querem me seguir no Facebook? Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Instagram, a mesma coisa. Regina Ferreira 5 Underline Oficial, ok? A gente se vê na próxima aula. Meu muito obrigada. Um beijo e até a próxima, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau.